Eu converso com o psicólogo professor associado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do CFP, João Carlos Alquieri. Nós vamos falar sobre a avaliação psicológica e como ela se diferencia dos laudos psicológicos que muitas vezes a gente precisa no nosso dia a dia. Você não vai perder, né? É aqui, na página do CFP. Até lá!